Pureza do Espírito Toda polaridade, unilateral ou parcial, ambígua e arraigada em visões divididas e oponentes, é a consciência desconexa, simuladora de um movimento que, em verdade, é retenção, da energia criativa primordial ocultada neste plano temporal, girando em torno de si mesmo e dirigido pelo egocentrismo manipulador do que se produz na mente. Portanto, sem expansividade e movimento reais, pelas características involutivas de suas diretrizes, manifestantes de eventos repetitivos ou retroativos, aos ciclos temporais de reinício, o que, por princípio, deveriam ser contínuos em harmonia e perfeição, tal qual é o amor, esta origem imutável, essência de tudo, que transforma por alquimia sagrada ou inteligência divina, o impulso primordial em mutações, favorecendo o que evolui ilimitadamente pelos universos da criação. São fatores conhecidos por diversas raças além desta dimensão de superfície, em níveis suprafísicos de consciência, extra, intraterrenas e elementais, que observam, acompanham e vibram pelas transformações prévias à transição planetária em curso, sem interferências ao livre arbítrio, que são escolhas limitadas ao sistema dualístico do mundo, num processo de reversão ao ritmo e fluxo contínuos ascendentes da fonte por meio da existência, para que manifestos adormecidos na experiência da fisicalidade transcendam, como se processa na consciência planetária em ascensão, ao estado consciente de auto-reconhecimento espiritual homonádico, e subsequentes purificação e alinhamento de conhecimentos limitantes, e aprisionados no sistema dualístico para a consciência cósmica de unidade, tão revelada pelos ciclos, que sem base em leis universais da criação. Todas as consciências suprafísicas são o que poderíamos chamar, poeticamente, de nossa irmandade mais velha, baseado na evolução efetiva que atingiram, e que as orgulhosas e inflexíveis ideologias sistemáticas deste plano, sejam científicas, religiosas ou sociais, ainda hoje negam, ainda que tão evidente e até lógico do ponto de vista de suas limitadas e céticas visões, É soberbo pensar que a síntese de toda a criação está aqui, nesta condução contrária de preceitos evolutivos, quando em verdade ainda estamos em níveis bastante primitivos, e nossa tecnologia, que faz uso fruto de um planeta vivo, e seus reinos em evolução, sem restituí-lo, em verdade não é tecnologia. Ao observar-se a história da civilização, desta humanidade híbrida neste plano, atual quinta raça, constata-se que aqui a polaridade são dois lados opostos de uma mesma moeda, cuja única convergência é almejar vencer embates que não se findam, tendo em conta a inflexibilidade de opiniões egocêntricas de verdades relativas, distanciando o ser manifesto do conhecimento pleno da verdade absoluta, cujo princípio básico é a energia atômica de impulso criativo, cuja terminologia, para compreensão maior, podemos denominar a energia masculina sagrada de impulso, pai, e a manutenção energética da substância fertilizada pela representação da energia feminina sagrada, a fonte-mãe universal realizadora do impulso criativo, a partir da polarização, pulso elétrico e magnetismo, subdividida em energia positiva e negativa, a fim de gerar elementos predecessores à fertilização de toda matéria densa na forma. Assim sendo, para maior compreensão, Deus poderia ser considerado como fonte única pai e mãe vida, de onde pode discernir-se como tudo que advém da unidade em expansão e diversidade, retornando ao estado sutil do espírito, após a experiência nesta fisicalidade transitória. É uma longa, fenomênica e, por que não dizer, bela trajetória sagrada de uma fonte que, por amor, facetou-se em múltiplas experiências singulares e inéditas de seu impulso criativo. Esta filosofia espiritual está próxima de ser assimilada em grande escala, considerando-se que os processos de reversão pela ação dos elementos está conduzindo os manifestos individuais da experiência de humanidade como um todo, a não terem alternativas que não trazerem suas visões opostas ao centro de si mesmos. Despertando para o exemplo de povos antigos que desapareceram por completo deste plano, mas que deixaram tantos registros de autoconhecimento científico aliado à sabedoria espiritual e cósmica, em tempos remotos do início das civilizações, bem como tornar-se-á notório que os povos indígenas massacrados pela ignorância colonizadora ocidental e suas crenças distorcidas no tenebroso período da Idade Média que tais povos trouxeram de sua ancestralidade conhecimentos e sabedoria plena acerca da integração que a humanidade deveria preservar, da consciência de que estar na condição humana não superioriza o homem diante dos reinos mineral, vegetal e animal, mas sim, sendo humano privilegiado com a consciência de si mesmo e inteligência, deveria contribuir com a evolução desses reinos, que, só, sob nenhuma hipótese, poderiam ser considerados reinos inferiores, pois são estágios evolutivos anteriores à evolução humana, muito menos ser profanados, como o feito durante eras pela humanidade dita moderna. Não somos imagem e semelhança de um Deus homem, julgador e punitivo, mas da luz primordial cuja essência é abrigada pelo Espírito, em energias femininas e masculinas, aportadas em cada individualização. A mente humanizou Deus, mas a fonte pai-mãe-vida é predecessora à criação de todo elemento materializado e individualizado, o ímpeto criativo de tudo o que há. Daí distingui-se o quão os povos humanos integrados à natureza contemplam a vida com sabedoria. Se Deus fonte, pai-mãe-vida é a essência de tudo, então pode ser vista toda a divindade no sol, nas estrelas, nas árvores, nas flores, nas folhas, nos frutos, nas pedras, nas grandes montanhas, nos rios, nos oceanos, no voo livre das aves e seus cantos, em todo o reino animal, sua diversidade e suas aptidões incríveis de sincronicidade com a evolução da Terra-mãe. Isto, amadas almas divinas, multiplicadas da fonte, é ciência espiritual, e se observareis com vossos corações abertos ao conhecimento além-mundo, então percebereis quanto ainda desperdiçamos na experiência temporal e quanto deste tempo terrestre perdemos, com menos importante, superficial, desarmonioso e efêmero, protegidos ainda por crenças equivocadas acerca da vida e evolução por entre os universos ilimitados da criação, cuja visão espiritualizada e verdadeiramente voltada ao espírito, a partir do acesso silencioso e resiliente ao vosso centro profundo no coração, expandiria ao conhecimento civilizatório e ao coletivo de almas, e não ao progresso gerador de consumo exacerbado e irresponsável dos recursos da fisicalidade, que os diversos reinos desta Terra-mãe, mineral, vegetal e animal, possuem e doam incondicionalmente à humanidade, que não compreende mesmo após tantos ciclos, que não a restituem nem energeticamente, nem conscienciosamente, causando os desequilíbrios insolúveis tão explícitos e testemunháveis por todos. Eventos de grande impacto mundial deveriam fazer a humanidade de superfície repensar e remanejar a maneira com a qual a sociedade vinha se desenvolvendo e entendendo, que não houve, se não, retrocesso da visão humana acerca do todo. Mas, de tantas oportunidades e portas, sem o êxito do real aprendizado de todas as lições, as quais já foram reveladas em tantas reprises, semeiam aqui, para vossa reflexão, algumas formas de visão diferenciadas e não distorcidas. O sacrifício, em verdade, não é matar, morrer ou flagelar-se por algo que se crê cegamente, mas a lucidez em sacralizar toda ação e intenção. Redenção, na visão elevada, não é salvação pessoal ansiada pelo temor egocêntrico, mas a ceder à oportunidade dada pela sabedoria universal para transmutarmos erros em acertos, desarmonia em harmonia, retaliação em perdão, simulacros em verdades, ceticismo em fé, devaneios futilizados em lucidez, pré-julgamentos em reflexão, parcialidade em neutralidade, reivindicações individuais em orações ou vibrações ao todo, desejos em propósitos, sentimentos em amor. Juízo final, em verdade, não é remissão ou condenação dos pecados, mas o alinhamento justificável para que crenças nestas imperfeições sejam purificadas, transmutadas, abrindo um campo de possibilidades ainda não conhecidas, além dos paradigmas implantados no sistema deste mundo. Muitos não estão aptos à compreensão e assimilação desses transcritos por estarem em cada alma de forma muito singular em sua evolução, mas aqui, cada frase, cada palavra, sílaba ou letra, traz a vibração, a linguagem do mundo e coloca em movimento ou emanação a energia única do amor da fonte. Para os que podem aqui compreender em seus estágios os transcritos, mas sentem a necessidade de clarificar certas questões acerca da mensagem, estarei aberto em vosso serviço e suas dúvidas podem aproximar nossos semelhantes de uma nitidez maior acerca desta semeadura e assim, em amor, todos praticamos o estender de mãos para que todos se equiparem a receber as graças do conhecimento e do autoconhecimento aqui trazidas de uma sabedoria maior para que em dado momento transitório cumpra-se o propósito maior da ressurreição do ser profundo em cada manifesto. Faça-se a luz da fonte no vagalumear de suas sementes de eternidade pela glória e liberação sem limites do que cumpre vivificar a evolução e a proliferação desse amor maior que nos distingue imagem e semelhança do inanimado e imaterial essência pura do nada compartilhada ao todo. Faça-se a luz. A Lua da 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 L